Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a Nômade vem com tudo mais uma vez. Milhas de graça, é meu amigo. Abrindo conta na Nômade, eu vou explicar pra você. Você pode ganhar até 9 mil milhas de presente da Nômade com a Azul. É, sua hora de viajar na faixa com milhas junto à Nômade e a Azul. Aqui pelo canal Cartões de Crédito Alta Renda. E é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje. Caso você ainda não me conheça, nós já estamos agora chegando no mês de junho há quase 8 anos de canal do YouTube, juntamente por essa plataforma aqui com vocês. Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país. E eu convido você a se inscrever nesse canal, dá um joinha pra gente aí, um likezinho, pra gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos pra vocês, de graça, aqui totalmente gratuito, pra vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube. E estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos pra membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias. Passagens como essas, baratas. Olha que barato essas milhas, pra você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias. Um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo que eu falei pra vocês que tem no grupo iniciante pleno, você também tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo participa do grupo Black, diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo. Só clicar no QR Code aqui, vem pro nosso grupo. Se você não tem uma conta na Nômade, é a sua hora de ganhar até 9 mil milhas de presente Nômade e Azul. É, eu vou te explicar a mecânica da promoção que começa hoje, dia 20 de maio de 2024. E é a sua oportunidade de ganhar milhas e poder viajar justamente nos nossos grupos de viagens, imersão de passagens aéreas, que nós postamos aí passagens com 3.500 milhas, 4 mil milhas. Diariamente nós postamos pra vocês que dá pra você viajar e de volta com milhas, 9 mil milhas de graça. E você vai ganhar somente abrindo a conta da Nômade e você pode ganhar até 9 mil milhas aí, fazendo a sua primeira operação de câmbio com a Nômade, tá certo? Então eu vou te explicar como que vai funcionar essa mecânica. Bem, pra participar é muito fácil. Você vai abrir uma conta na Nômade, tá? Você vai entrar no aplicativo da Nômade, abrir a sua conta e colocar este cupom aqui, que é o meu cupom de presente, pra você ganhar essas milhas, tá? Então preste atenção. O cupom chama-se Azul Férias Renda. Azul Férias Renda, tudo junto. Azul Férias Renda e você vai ganhar 7.500 milhas. Por exemplo, abriu a conta, colocou o cupom, vai ganhar 7.500 milhas. Mas, se você for cliente do Clube Smiles, tá? Você é cliente do Clube, colocou o cupom, abriu a conta e fez a sua primeira operação de câmbio junto à Conda Nômade. Então, olha bem, você vai abrir uma conta, colocou o cupom Azul Férias Renda, pode ganhar 7.500 milhas. Mas, se você é cliente do Clube e fez a primeira operação de câmbio, você vai ganhar 9.000 milhas de presente da Nômade com a Azul. Então, você tem aí até 15 dias pra fazer essa primeira operação. Então, nós estamos no dia 20. Quanto mais rápido você fizer a sua primeira operação de câmbio, mais rápido você vai ganhar essas milhas, tá? De presente com a Azul, tá certo? Mas, lembre-se que a promoção vai do dia 20 a 31 de maio. Então, você tem só esse período pra você abrir a conta e colocar o cupom Azul Férias Renda pra poder ganhar essas milhas de presente, tá certo? Leandro, qual que é o valor mínimo pra poder depositar na Conda Nômade? Gente, 100 dólares é o valor mínimo, né? Então, você vai entrar na Conda Nômade, adicionar dinheiro, né? Que 100 dólares vai entrar na conta, vai cair pra você o cupom que você colocou a Azul Renda. Você vai colocar o cupom Azul Férias Renda e vai ganhar essas milhas, né? Ou 7.500, se não fizer parte do clube, ou 9.000, se fizer parte do clube, tá certo? E olha, e atenção, tá? Esses pontos vão cair na sua conta em até 10 dias úteis após a sua abertura da conta. Então, se você abrir hoje, dia 20, provavelmente até o dia 30, dia 5 de junho, já caíram os pontos pra você na conta sua da Azul, tá? Então, lá no clube da Azul, as milhas vão entrar, como aconteceu nas outras campanhas que nós já divulgamos pra vocês aqui. E aí, tá preparado pra viajar barato com milhas que você vai ganhar com a Nômade e a Azul, né? Então, é um presente aqui do canal, em parceria com a Nômade, pra vocês que são inscritos e membros do canal. Recentemente, nós fizemos umas promoções parecidas com essa, né? Mas agora com mais força na quantidade de milhas, né? Então, você que já abriu a conta e tem alguém pra indicar, indica seu esposo, indica seu filho, indica um amigo, um colega, pra abrir a conta, pra ganhar essas milhas. Porque você que me segue todos os dias, quanto tem de passagem aérea barata pra comprar com milhas da Azul? Então, você que tá me acompanhando, você pode até indicar um colega, um amigo, falar, olha, abre a conta, depose o dinheiro na conta, pra você ganhar essas milhas. Essas milhas, gente, ele não tá comprando. Porque o dinheiro que você colocou na conta da Nômade, pra você fazer a operação, a primeira operação de câmbio, você pode retirar depois, voltar pra sua conta corrente, caso você queira. Mas se você quiser deixar a conta da Nômade pra você usar no exterior, com o cartão da Nômade, você pode fazer isso. E lembre-se que além dessa promoção que tá rolando agora, com 9 mil milhas que você pode ganhar, sendo cliente do Clube da Azul, você também vai participar da promoção do sorteio da Nômade, que são duas passagens para fora do Brasil, no exterior. E você vai escolher o destino. Onde o cartão da Nômade passa, onde opera o cartão da Nômade, você vai poder escolher o destino. Imagina você poder ir, por exemplo, pra Europa, Estados Unidos, onde o cartão da Nômade opera, e você poder escolher pra você e um acompanhante, tudo pago pela Nômade. E além disso, 10 sorteios de iPhone 15, vai sortear 10 iPhone 15 pra vocês. A cada 100 dólares depositados na conta da Nômade, você vai ganhar um cupom pra concorrer aos prêmios. Mas, se você colocar 100 dólares na conta de investimento da Nômade, serão dois cupons de presente. A cada 100 dólares que você colocar, tem aí os cupons a cada 100 dólares pra concorrer. 100 dólares um cupom, 200 dólares dois cupons, 300 dólares três cupons na conta corrente. Se for na conta de investimento, dobra, tá bom? Só pra você ficar ciente dessa campanha aqui. Mas lembre-se, a promoção é até o dia 30 e 1 de maio. Portanto, você tem que abrir a conta, fazer a sua primeira operação de câmbio, pra ganhar essas milhas da Nômade, tá certo? Juntamente com a Azul, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Time on Week, um grande abraço. Eduardo Augusto, um grande abraço. Fábio Ribeiro, um grande abraço. Célio Rodrigues, um grande abraço pra você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. 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 Fique com Deus.